Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera bem-vindo de volta a mais um episódio Eu ia falar de Europa, mas não é Europa, é Victoria 3 aqui no canal do Aki É um prazer ter vocês comigo, galera vamos pro jogatina, vai Galera, eu vou pedir pra você sempre descer aí, deixar aquele like Deixa aí nos comentários também, pedindo por mais um episódio, galera Esses comentários aí tem feito bastante diferença E além, obviamente, de motivar a continuar aqui a campanha pra vocês De ter esse respaldo, saber que vocês estão gostando da campanha Também ajuda o YouTube aí a entregar esse vídeo pra mais gente E obviamente o canal, ele precisa disso aí, tá certo? E além do mais, antes da gente começar aqui Eu já queria te convidar a vir participar do meu canal de programação O link tá aí na descrição Tem muito conteúdo interessante aqui Mas o mais legal é que tem um conteúdo aqui pra iniciantes mesmo, tá? Eu abri uma série aqui pra iniciantes Programação do total zero Você vai dar os seus primeiros passos de desenvolver suas primeiras aplicações aqui E principalmente entender se programação é pra você ou não é Então vale muito a pena você ter uma seriezinha Ensinando a programar com um gol bem didática Bem passo a passo, bem tranquila Vocês com certeza vão conseguir tirar proveito Agora pra você que realmente já quer se tornar um profissional da área Cara, dá uma olhada no meu curso zero programador Que o link aí também tá na descrição Nesse momento você consegue entrar aí na lista de espera Mas o que eu posso te dizer é que uma turma vai ser lançada daqui a pouco Então fica bem de olho nisso Porque tá imperdível E vão ter alguns sorteios, algumas promoções aí que nunca tiveram antes E galera, esse curso aqui é muito interessante Porque nós vamos passar por toda a base da programação Que você realmente precisa aprender E depois nós vamos adentrar no mundo de ferramentas e frameworks Que você precisa pra ser um bom profissional da área No mercado de trabalho O mercado de trabalho, cara, ele grita de alegria Quando ele vê pessoas que conhecem essas ferramentas aqui Que eu vou entregar pra vocês Então, sua oportunidade de se tornar um desenvolvedor profissional É essa Dá uma olhada lá, se inscreve na lista de espera Se por acaso você não sabe Eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo Eu sou professor em Universidade Federal E eu desenvolvo aplicações desde 2004 Inclusive, falando disso, pra quem está inscrito na lista de espera E pra quem acompanha o meu canal de programação Olha só o que nós vamos desenvolver Uma espécie de uma cópia de um Twitter Estou preparando as aulas dessa plataforma aqui Que é parecida com o Twitter Baseada no GitHub Enfim, tem algumas coisas aqui bem interessantes E justamente isso aqui vai ser o que você vai aprender a desenvolver Bem bacana, né galera? Vocês vão ver Tem coisa bem legal Então dá uma olhada lá que vale a pena Se inscreve Participa da lista de espera É nóis Vamos pra Jogatina Vamos lá galera Eu tava dando uma repassada No que nós temos feito É o seguinte Nosso tratado de paz com a Bolívia Ele está pra acabar Tá certo? Olha só Se nós olharmos aqui embaixo Nas tréguas Vai acabar dia 28 de outubro De 44 E eu não posso perder nem um segundo Pessoal Por que eu não posso nem perder nem um segundo? Porque nós já estamos quase perdendo o timing Aqui da Confederação Peru-Beluviana Isso aqui seria bem ruim Tá? Então isso é um dos pontos O outro ponto que eu tava dando uma olhada também Pessoal é o seguinte Eu tava dando uma bela olhada aqui na parte diplomática da galera E o que eu descobri? Eu descobri que a Argentina odeia o Brasil Mas eu descobri também E que ela gosta da Bolívia de certa forma Mas eu descobri que o Chile Ele está piorando as relações dele com a Bolívia Ou seja O Chile ele tem a Bolívia como inimigo comum aqui Então o que eu vou fazer pessoal? Right away Eu vou começar a melhorar a relação aqui com o Chile Tá? Porque se der tempo Eu quero chamar ele Justamente pra fazer parte da minha guerra contra a Bolívia Se nós conseguirmos Maravilhoso Se não conseguir Tá tudo bem A gente tá tentando se preparar aqui também Pra uma guerra solo Nesse momento nós estamos perdendo Bastante dinheiro Eu quero mostrar uma coisa aqui Que eu fiz pra vocês Eu acabei trocando um desses setores de obra aqui Pra utilizar ferro Tá? Por quê? Porque madeira está em muita falta E ferro Da maneira que a gente tinha aqui Estava sobrando um pouquinho Então eu decidi inverter essa lógica Usar um pouquinho mais de ferro Um pouquinho mais de ferramentas Dar mais dinheiro pros capitalistas aqui De certa forma E utilizar essa produção excedente aí Outra coisa que eu tava dando uma olhada Que eu dei uma repassada aqui Foi na parte das nossas rotas comerciais Mas não tem nenhuma rota aqui Que eu possa realmente abrir mão e tudo mais Então realmente tem que dar uma esperada aqui E a última coisa que eu quero mostrar pra vocês É que o nosso porto Duas semanas ele vai ficar pronto Inclusive deixa eu despausar Porque eu acho que o efeito desse porto Ah, quatro semanas agora Porque a gente mudou os esquemas de obra Tudo bem Porque eu sinceramente acho Que o efeito desse porto aqui Vai ser bem importante pra gente Dado que nós não estamos utilizando Toda a infraestrutura nessa região Então a gente precisa de mais acesso A infraestrutura nessa região E é justamente isso Que vai nos trazer ali A gente tá negativo aqui Nessa rota de arma A gente tem que ficar de olho nisso Olha só Já ficamos positivos É maravilhoso Eu acho que nós não estávamos tendo Investimento do coletivo aqui também Agora que a gente tá tendo Tá bem tranquilo Vamos ficar de olho aqui pessoal Vamos lá Obras Uma semaninha Ó O porto ele vai terminar Terminou o porto Então agora Mais dez semanas Pra gente construir esses dois quartéis E eu preciso desses dois quartéis Pra ter um pouco mais de exército Pra enfrentar aqui Equador e etc Cara O Brasil vai ser arrebentado ali Mas o principal pessoal É que agora nós temos Infraestrutura suficiente Pra dar acesso ao mercado De Antioquia O que significa Mais dinheiro na mão da galera Então isso é bem importante Pra gente Inclusive Olha só Academia de Artes Contratando gente aqui Obviamente a gente tá Subsidiando isso aqui E tá tudo bem Tá tudo bem Subsidiar esses caras aqui Tá bem tranquilo A gente precisa produzir Essas obras aqui Inclusive não tá valendo a pena Vender obra É isso mesmo? É isso mesmo? Obra aqui é um É um item inútil? É um item bem inútil Será que eu consigo exportar Essas coisas? Na real consigo Pro mercado francês Cara, me agrada Provavelmente a gente Vai perder dinheiro Mas me agrada Porque fazer aquilo ali Ganhar dinheiro É importante, certo? Então vamos exportar Essa parada aí Pro mercado francês Vamos ver se a gente consegue Vamos aqui produzindo 4 Assim a gente sobe Um pouquinho aqui O preço Das obras de arte Já tá subindo Tá subindo Porém, ó Já subiu bem o valor aqui Então isso aqui pode ser Que ele comece a realmente Dar uma grana A gente tá em junho O que que é isso aqui? O que que é a prova É a lei do agriarianismo Eu não tô afim não, cara Você vai ficar querendo Eu não vou fazer isso não Se eu me engano Isso aqui tem que estar No nível 2, né? Ele tá no tamanho 1 Deixa eu ver Patrocinar isso aqui é o quê? Construção no país A construção é Academia das Artes Ok Eu tenho que ativar A Arte Tradicional Tá, então eu tenho que vir aqui Na Academia da Arte E ativar Arte Tradicional O que já é Pera Arte Tradicional A ocupação da mão de obra Tem que ser maior que 90% Já tem E o nível da construção É maior ou igual a 2 Então na verdade Ah, não vai dar tempo Na verdade Galera Nós temos que Que ter Essa Academia das Artes Nível 2 Nível 1 só Não é o suficiente Eu preciso dela nível 2 Cara Que porcaria Que porcaria Que porcaria Quantas semanas eu tenho? Quantas semanas eu tenho, galera Pra produzir isso aqui? 18 meses 18 meses Vezes 4 Tem umas 80 semanas Menos 20, 60 50 e poucos Tem uns 50 e poucas semanas Será que dá tempo? Não sei Vamos tentar Vamos tentar Estamos fazendo nada, né? Vamos tentar A gente tá tendo dinheiro Transferência do coletivo aqui Tá tranquilo Tamo em junho Daqui a pouco eu tenho que dar Uma turbinada aqui No salário dos generais Bom, vamos que vamos, né, galera? Caramba, galera Vai ter um movimento Secessão aqui Isso aqui me atrapalharia Se acontecessem E o pior é que eu não sei Exatamente o que nós Poderíamos fazer aqui Eu realmente não sei Essa galera aqui Que são os incitantes É isso? Posso que ela somente Usa os disponíveis Enfim, galera Qual que é o problema? O problema É que essa região aqui Ela tá com 68% de estabilidade Essa aqui tá com 58% Essa região aqui Falta 5 meses, cara Pra gente conseguir Dar uma contornada Nesse ponto Como é que eu tô de dívida? Nós temos algum dinheiro Eu consigo diminuir isso aqui? Consigo até Vamos tentar dar uma segurada aqui Vamos ver se a gente consegue Diminuir a quantidade Tá, essa rota comercial A gente tá perdendo bastante dinheiro Vamos tirar essa aqui também Perdendo bastante dinheiro Com essa parada Tá pronto O movimento de secessão Tá crescendo Isso é bem ruim Tá Deixa eu ver se dá Pra lidar com isso aqui, pessoal Me dá só um segundo Pessoal, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou cancelar Nem deveria Isso aqui tá dando uma bela grana Pra gente Mas vamos lá Eu vou cancelar Essa importação aqui Essa importação aqui De artilharia E beleza Eu só precisava de 30 pontos mesmo E com esses 30 pontos aqui Se der Eu vou subir o nível de aplicação Ou seria que isso aqui Seria um pouco melhor? Que dá acesso à educação E da conversão Tá Esse sistema de saúde Ele melhora No caso Eu acho que deveria ser Isso aqui mesmo A gente vai subir Isso aqui Um nível Caramba 50 semanas Ah, não vai dar A gente vai enfrentar Uma secessão Não tem muito o que fazer 16% Vou ficar até de olho Nisso aqui Ver quanto que tá subindo Uau Tá subindo muito, galera Tá subindo Insano Isso aqui A gente tá em 63% ainda Isso aqui Deu ruim Pessoal Vou tentar fazer uma coisa aqui Não sei se vai dar Mas enfim Vamos tentar fazer alguma coisa Eu nunca usei isso aqui Emitir alívio emergencial Vamos tentar ativar Isso aqui Aqui Se eu tiver as pontuações Pelo menos Ver se eu consigo tirar Alguma coisa dessas aqui Já perdi bastante dinheiro Mas vamos lá Vamos remover essa parada aqui Perfeito E daí vamos justamente Na parte aqui Dos decretos Se eu conseguir Cadê 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 Decretos E daí vamos Alívio emergencial E vamos botar aqui Bom Pronto Ok Vamos ver Se isso aqui Dá uma diminuída Na instabilidade Tomara que sim Porque senão A gente tá ferrado Tá Senão a gente vai ter Essa secessão aí Pra brigar Não me parece Que diminuiu O que que vai dar Pra fazer Deixa eu pensar Aqui pessoal Galera Realmente não tem O que fazer Tá É encarar Vai ter essa secessão E E é isso É isso 64 Meu Deus do céu Tá quase estourando 81 Pior que diminuiu Um pouquinho Cara Só que agora Tarde demais Agora Tarde demais A gente precisaria Ter menos de 50 Certo É galera Demos atenção Na real Nem Eu nem tinha Anotado isso aqui Deveria ter prestado Atenção Que a instabilidade Que tava tão alta Quatro meses Pra incorporar O negócio Que azar Cara Que azar Isso aqui foi muito azar Quatro meses Pra incorporar O negócio Guerra de secessão A gente tá com 11% De acesso Significa que isso aqui Vai subir 11% Certo Vai pra 90 Deu até mais Apesar de tá caindo A secessão Vai acontecer Legal Muito bacana Vamos lá Vamos mobilizar Nossos exércitos Em agosto De 94 Justamente Deixa eu até olhar Aqui Isso é em novembro Tá novembro 13 semanas Justamente Dois meses Aqui né Antes Três meses Vai Antes Do tratado de paz Com a Bolívia A gente vai enfrentar Uma guerra De secessão Que Delícia Que delícia Cara Que delícia Tudo que a gente esperava Tudo que a gente esperava Tá Tudo que a gente esperava Mobiliza esses caras aí Não consigo Ah Não Consigo Tá Então vai ter A secessão Ok Secessão levantada Perdemos prestígio Uma Pancada De tranqueira Ok Deixa eu pagar Aqui os A galera Normal Pagar um pouco a mais Vamos botar Esses caras aqui Mobiliza eles Vem aqui Pra cá E E é isso Velho do céu Vou te falar Brasil me ajudaria Equador Equador Também Acho que faz sentido Eu adicionar O Equador Talvez Cara Eu não acredito Que azar Tá Que azar Até porque Isso aqui demora A rodar Ah Então tem isso Cara Tem isso Ainda Vai demorar A rodar Felizmente A Bolívia Não pode Encontrar A minha pessoa Não posso adicionar Objetivo de guerra Delícia 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 Exatamente Da maneira Que nós esperávamos Aqui pra acontecer Você só tá Hesitante Poderia Desistir Poderia Desistir Equador Pessoa de Obrigação Não Não quero Oferecer O What Mas Isso é Meu Coisa Por que Você não Pode Vim Protetorado Sei lá Não entendi Por que Ele não Pode Vim Não Deixa Eu levantar Esse outro Exército Aqui Imobiliza Você Por Pra Cata Vem Por Garantia Vamos Pras Armas Porque Realmente Não tem O que Fazer Deixa eu Subir Um Pouquinho Isso Aqui E se Possível Adoraria Pegar A mobília De luxo Aqui De novo Pegar As mobílias Aqui Pra A gente Ter Um Pouquinho Menos Aqui De Perder Um Pouquinho Menos Dinheiro Cara Que Azar Velho Outubro Daqui a pouco Chega Novembro Que era a Hora Da gente Tá Fazendo Uma Jogada Contra esse Cara Obviamente Não Estamos E aí É isso Ok Serei Eu Contra esses Caras Mesmo Ninguém Entrou Infelizmente A gente vai ter que Lutar Uma porcaria Ai Velho Tanta coisa Tanta coisa Pra fazer Tô Tô Aqui Perdendo Tempo Com esses Caras Mas tudo Bem Vamos Que Vamos Pessoal Eu 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 Perdi Alguma Coisa Tá Eu Perdi Alguma Coisa Porque Assim O Objetivo Aqui Ela Sumiu Ela Sumiu Cadê Meu Objetivo De Desmantelar A galera Sinceramente Eu não entendi O que aconteceu Mas enfim Não tá lá mais Então a gente Não precisa Arruchar Isso aqui Tô um pouco Mais sossegado Então Fiquei feliz Agora Vamos nos Concentrar Em tentar Terminar Justamente A parte Aqui De patrocinar O romantismo Nós temos Doze meses Talvez Dê tempo Galera Porque nós Estamos justamente Trabalhando Agora Nisso E faltam Vinte e cinco Semanas Não vai dar Tempo Ah Não acredito Cara Não vai dar Tempo sim Tô viajando Doze meses Dão quarenta e poucas Semanas Ah Vai dar tempo Que beleza Que beleza Tô feliz Deixa eu cancelar Esse negócio de madeira Que a gente não quer Mais Mas ok Vamos pegar Essa parada aqui Eu vou inclusive Colocar aqui Fazer as pazes Colocar isso aqui Lá como objetivo E vamos Que vamos A gente tá Adentrando aqui Tá tranquilo Olha O Brasil tá querendo Fazer um acordo Comercial comigo Eu acho que sinceramente Tá tudo de boa Posso fazer esse acordo Comercial aqui Tranquilo Eu posso estreitar Essa relação Com o Brasil Acho que vai ser Benéfica pra mim Até porque Importar madeira E outras coisas dele Vai ser bem interessante Beleza Finalmente Eles aceitam Aqui meu acordo de paz Vamos fazer esse acordo Vamos manter Vamos manter aqui Mantivemos o lugar Deixa eu ver se eu perdi Velha do céu Eu não acredito nessa Cinco anos de novo Vou dar assistência Eu vou dar assistência lá Talvez acho que isso aqui Vai ser melhor Alívio emergencial Bota aqui E daí Mais um Alívio emergencial Se der Vou dar Eu preciso de 100 De autoridade Whatever Então Vocês vão ficar sem Mesmo E é isso Estão com penalidade Por conta Da instabilidade Na real Eu preciso disso também Eu precisaria Disso aqui Deixa eu ver Como é que está Miranda 11 meses Quase lá Aqui também Estabilidade está alta Ah não tem o que fazer Eu vou deixar aqui Enfim O que está rolando aqui Embalo Espartido Não Pelo amor de Deus Ahm Ok Aquilo ali É um pouco melhor Perfeito Deixa eu ver Se voltou Galera Não voltou Ah Perdemos a chance Então De verdadeiramente Incorporar A Bolívia Mas agora Eu posso Justamente Transferir Súdito Liberar Etc Deixa eu ver O que vai rolar O que seria Mais interessante Pessoal Me dá só um segundo Tá pessoal O que eu vou fazer Aqui Deixa eu Inclusive Dar uma olhada Se tem alguma diplomacia Que eu deva Prestar atenção Não me parece Não me parece Ok Então o que eu vou fazer Eu vou clicar Com o botão direito Aqui Eu vou clicar Em transferir Súdito E nós vamos começar Essa jogada diplomática Aqui Eu realmente acho Que vale A pena Vamos começar Essa jogada diplomática Aqui Ela em teoria Vai começar Começou Perfeito Nós já temos O Equador Aqui do nosso lado Então Menos mal Já tem uma galera Aqui do nosso lado Muito bom Inclusive Argentina e Chile Vou chamar todo mundo Para encontrar ele E aqui Eu quero Só adicionar Algumas coisas Aqui Que vai ser Basicamente Transferir Súdito E eu quero Venha para Esse front E você Menorzinho Vem para Esse front Aqui Vamos fazer Essa parada Deixa eu ver Como é que vai ficar Essa situação Aqui Veio a eleição A gente está perdendo Muito dinheiro Agora Esperado Até Mas vamos tentar Enfrentar a Bolívia Aqui Enfrentar a Bolívia Aqui Vai ser Necessário Mas quer saber Estou achando Que eu vou fazer Isso no próximo Episódio Preciso ajeitar Algumas coisas Aqui Preciso dar Uma olhada Na situação No próximo Episódio A gente faz Isso Mais prazer Ter vocês comigo Um abraço Do ar E até a próxima Galera Tchau Tchau